Mas hoje está aqui, então vamos conversar com o Alberto Delisola. Delisola. É Delisola? É Delisola. A gente falou Delisola a vida inteira. Caraca, eu entendi, bem-sola, bro. Bem-sola. Tem, na verdade, tem conjugações piores do que bem-sola, então tô... Tipo o quê? Não, cara, o pessoal fica zoando do tipo... Alberto Delícia, Alberto Delisola, Alberto Delbrizola... Entendi. Enfim, então a imaginação, se deixar pra imaginação do público, das combinações possíveis... Então eu vou chamar só de Alberto, Betão. Betão tá ótimo.